Voltamos! Temos Curabiribe com o Joginho de volta, porque ele é gay! Olha, fiquei sabendo que o Doug não continuou a nossa avaliação sobre... Eita! Sabe o que, né, das milhas? Esse jogo tá bugado agora! O que? Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci! Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci! Eita! Eu ia falar algum assunto, só que eu esqueci! Eita! Aeee! O que é isso, rapazinha? É, as... São brincos! Os brincos! Automáticos! Se você ficar atirando a automática, a gente olha! Sim! Corações! Por que você não pegou os corações, Daniel? Eu vou é... Pensando bem, eu continuo a história ou enfrento outras pessoas? Tem que ser exato! Faz tempo que a gente não conseguiu a história! Não sei! Eu não sei o que aconteceu! Eu não lembro! Eu só sei que a gente tem que voltar aí nas meninas que apareceu quando eu não tava! Porque o Doug, pelo jeito, não avaliou elas! Ae! E aí, a gente tem que ter avaliação! O pessoal do canal só vê... Não teve muitas meninas! Porque... A gente conseguiu duas pessoinhas, eu acho! Teve a Chocolate e a Vanilla, que são duas gatinhas! Elas são mulheres gatas! Literalmente! Oi! Dioguinho perdeu! Mas vocês não vêem nenhuma vilã! Vocês não vêem nenhuma vilãzinha, nem nada! Chocolate! Vamos ver a avaliação! Ah, nossa! Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Ah, essa aí é nota... 4! O que é que tá oferecendo? Tava oferecendo um... Um evento? Catnip! Ah, mestre! Só Brody! Eu ia falar alguma coisa, esqueci! Que droga! Agora deixa, né? Que droga! Cadê a outra? Ah, eu lembrei! Eu acho... É que eu tava jogando Mario Odyssey, né? Ah, as músicas são da hora! Era isso que eu queria falar! As músicas são legais desse jogo! Você viu a... Você viu a... O final é legal desse jogo! Mario Odyssey! A Vanilla! Ah, também! Elas são tipo... Ah, elas são irmãs, né? Elas não tem peito não! Elas são tipo... 4! 4! 4! Cara, nossa! Nem tem nada ali! 4! Você viu a moça do... Esse eu vi! Isso aí é quase 10, mano! Não, não! Mas 10 também não! É um 8! Ah, tá quase aparecendo! É um 8! É um 8! O que eu tenho pedido pra você fazer? Ela... Eu posso pagar pra elas! Elas me dão um buff de... Ai, que susto! Cada uma me dá... Você pode pagar pra elas pra elas darem um buff? Hummm... Cada uma me dá... Tipo, bônus de ataque, bônus de... E aí, meu filho? Você vai... Você vai procurar questões? Boa, boa! É que eu tava mostrando as garotas pro Dioguinho, gente! Boa, boa, boa! Porque ele não assiste os vídeos! Então tem que ir! Ó, essa aí é nova, gente! Essa aí, ó! Você está pronta? A Estelle... Eu não lembro agora... Foi resetada! Essa aí foi resetada! Mas nós podemos tentar de novo a qualquer hora! Devo dizer isso de novo! Descanse bem antes de você sair e não se esqueça de... Não! De armazenar no shopping... De pegar as coisas na coisa! No shopping da milha! No shopping da milha! Então vamos lá! E a gente conseguiu mais magia! Mamãe? Ok! Hora do segundo teletransporte! Vamos lá! Let's go! Kamehame! Nha! Um mundo desconhecido! É, eu tenho que fazer voz de gato pra ela! Ah, não! Ela não é de gato! Ela é mais de cachorro! Eu vivi por tanto tempo! Então eu não tenho ideia! Tem princesas por aí também? Eu adoraria achar alguma! Ahn... Pena que eu não posso ir com você! Boa sorte pra vocês duas! Me conte o que aconteceu depois! Tchau! 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 Sheeee!!! Tchau! Tchau attaista! Olha a cala do outro! Tchau! E faz mal esse merda! Quem eu... Farabicador disso! Eu nunca 자주 nada como isso! Meu ou ministérios! com o arroz meu de maneira tão grosseira, você está me escutando? Olha, os detalhes do trabalho são perfeitos, são tanta sofisticação técnica. Quem é você? O cara deles, mano. Você falou que não tinha menino mais. Isso é um cosplay? Você falou que não tinha menino mais. É realmente muito bem-vindo. Você falou que não tinha menino mais. Escuta, Joguinho. Já é tudo tipo o meu filme. Não, eu acho que não conheço o personagem, mas é muito fofinho. Esse é o Joguinho. Ribbon, você está bem? Ribbon está tudo bem. Ribbon acordou na mão deles e quase ficou doido. Esqueça, Ribbon. Eles estão dando alguma coisa na gente. Coitado! Ih, porrada como sempre. Como sempre termina aí porrada. Ah, o verde é o magrinho. Eu pensei que o vermelhinho era o magrinho. É o Mario Luigi. É o Mario Luigi, claro. Mata os nerds. Mata os otaku. Para ele parar de fazer gordista. Mata o gordo. Tá certo. Com essa cara de... Essa boquinha. Porque aqui no canal preconceito em primeiro lugar. A boca dele. Não, Joguinho. É isso, meu jovem. Aí, matamos o gordo. É toda culpa deles. Ribbon está se sentindo nojenta. Você quer descobrir um lugar para se lavar primeiro? Tem um grande rio ali. Nossa, o que eles fizeram com a Ribbon? Meu Deus. É o Joguinho. Ficou babando em cima dela. Ribbon, adoraria. Mas não agora. Muitas pessoas estão vindo por esse caminho. Ah não, mas... Ai meu Deus, são gêmeos. Que isso? A luz do flash me deu dano. Ah tá, pensei que era o carro que te bateu. Agora eu pisei isso. Esse cara nerd. Ó o gordo. É o gato! Gato não! Gato não me traia! É o pior inimigo da humanidade. Ah, ó o Joguinho! Quem tá aqui na música? Ah, tem uma cosplayers super fofinha na estrada, perto da convenção que você está vindo. Eu estou perto de uma convenção. Agora as coisas ficam legal. Tá começando aí. O que você acha aí? O que você significa que é nada especial? Ela tá batendo nas pessoas com um martelo? A Ribbon é maior do que eu imagino. Isso é sem precedentes? Ah, então você está vindo. Se apresse! Eu vou... Eu estou desligando e vou tirar mais fotos. O cara aponta na bunda dela. E aí, coelhinha? Você consegue fazer os movimentos super legais? Eu não entendo o que você está dizendo. O que é isso? O que é isso que você está segurando? Ai meu Deus. É um vibrador. Você não sabe o que é isso? Ah, espere. Você está atuando, sabe? Você realmente é uma cosplayer profissional. Não. Espera. Deixa eu me explicar. Você veja essas fotos. Eu tirei elas agora. Elas são todas de você. Tem este ângulo. Este ângulo. E este ângulo. E este ângulo. E este ângulo. Tem este ângulo da bunda. Este ângulo da bunda. Espera. Isso é envergonhante. Ah, sim. Essa é a pose de... Estou envergonhada. Ai meu Deus. É você. Irina disse para não tirar mais fotos. Para. Essa parede deu uma cosplayer. Os detalhes são perfeitos. Ela está afundando de algum jeito. Não. Não pegue Narinble de novo. Não tem porque soltar Narinble. Você entende? Não. Ele não pode tirar mais boas fotos daqui. Tem que chegar mais bicho. Ei. Não. Para. Muitas pessoas. Feppy 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 Feppy. Ei. Seus pervertidos. Isso não é um... Jogo Hei Tai. Eu acho. É. Jogo Hei Tai. Feppy Feppy Feppy. Pronto. Hã? O que? Hã? E? Onde todo mundo foi? Nós. Nós estamos salvas. Honestamente. É melhor aqui do que lá. Quem ta ai? Quem ta ai? Ai meu Deus. É uma Smurf? Espera. Espera. A minha invocação ainda não está pronta. Por que vocês deixaram eles cercarem vocês? Você me forçou a abrir esse espaço mais cedo. Vai ser problemático se alguma coisa acontecer para você. Nossa. Finalmente alguém bonzinho nesse mundo. Então você nos ajudou? Eu quero ver a imagem para analisar. É tudo sua culpa. Essas aqui as velhas safadas. Viu? É o cara que ficou tirando fotos. É o velho safado. E agora você me vê nessa forma. Isso é tão... Sem... Sem... É. Você veio muito cedo. Por favor volte. Eu sou mais Smurf. Ai meu Deus. O que? É um clone? O ataque dos clones. Você lembra? Pera. Pera. Teve uma outra vez que estou indo numa cidade e a gente foi atacado por um clone também. É. Toda vez que a gente... Tudo se conecta agora hein? E agora hein? Tudo está se conectando. Eita nois. Ela sabe uma técnica com certeza. Ela sabe mais do que eu. O que eu faço? Você tem que enfrentar seus próprios medos menina. Você tem que vencer a si mesmo. Esse é o seu pior inimigo. E a evil também. E os pervertidos também. Tipo o joguinho. Esses são os seus piores inimigos. Eu sou pervertido. Tá bom. Oi. 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 Eita. Por que você não tem esse ataque? Uma coisa que eu acho muito injusta é quando os inimigos tem muita vida. E aí você faz de conta que esse inimigo vira seu amigo. E aí quando ele entra no seu time ele tem muita pouca vida. Eu acho muito injusto isso. Tipo ó. A gente já tirou 2.383 vezes a vida dela. E a nossa vida só tá sobrando 136. Olha a diferença de vida que tem. Eu acho isso muito injusto. Eu fico tipo por que? Quer dizer que ser do mal te dá mais vida? Sim. Ai meu deus. Ela tá com um de vida. Ah não tá dando. Eu não tô matando. Ah matei. A Ribbon também. O que? Ai meu deus. Chuva. Tem uma Ribbon falsa ali. Eu tenho que matar ela também. Falsa. Só Paraguaia. Ó meu rank tá. Tá A agora. Bish. Olha só menina. S. Eita. S. Primeira vez na vida hein Daniel. Eu só consegui outro rank D aí. Ó 1.800 de vida. Essa fase é fácil. Bí. Bííí. Bííí. Bíííí. Bate Nari, Bão aí. Ah perdi um pouquinho. Nossa ta indo mal bem nessa... Se já é feita hein tio? Ó rank S ma... Ah deixa eu parar. Ah mas tudo bem. Tá bom. Rank S. Tem S, tem SS, 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 SS e Rank Max depois. Boa! Tudo bem, Irina! Nós sabemos quem acabamos de encontrar, mas parece que nós falhamos de novo. Hora de usar o celular e voltar pra casa. Sim, estou pronta! Ah, cara! Ibon realmente precisa de um banho agora. Eles estão todos sobre mim. Ai meu Deus, o que está tudo sobre você? Você está bem, Irina! Parece terrível o que aquela mochina fez com você. Você está levando isso muito bem, Ibon. Você não deveria ficar mais assustada ou algo? Por que ela quer tanto tomar banho? Os caras ficaram babando em cima dela. O que fizeram com ela que ela está se assistindo todo o jeito? Ibon ficou babando em cima dela. Ibon não tem peixe. E eumeria legal do mundo e te ajude quem chega. W arrivamos! �ooor Capito! Múltiplas vezes até conseguir Não tem porque empurrar assim tão forte as coisas Não é nada Eu só tava com falta de sono É que as vezes depois do sexo a gente fica cansado Não, mas vamos jogar Porque é um canal Você vai tomar outro banho? Você já tomou dois banhos ontem Ah não é nada Nós ficamos mais ativas ultimamente Fazer o que né? Fazer cocô na calça e esquira Sim, é isso Nós estávamos todas suadas E precisávamos de banhos extras Para refrescar Tá tudo bem Eu tenho essa estranha sensação Só estou grávida agora Dos nerds E se a Libon fica grávida dos nerds? Não 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 faça coisas demais e tente dormir um pouco antes de ir de novo Nós ainda não estamos acostumados Mas nós voltaremos em bons espíritos em breve Sim Nós estamos prontos para ir de novo Vamos fazer isso nessa vez Ah A cara da Aníbal Aquela pessoa que você encontrou Ela disse que você estava muito cedo Mas o que ela significava? Eu não tenho ideia Mas parece que ela quer Nós ali Então vamos descobrir Sim, nós devemos Eu vou fazer três Eu preciso de mais três ajudantes Para ativar a Stele de novo Eba Mais três pessoas para dar porrada Só mais duas pode não ser o suficiente Ah, sem problemas Eu me sinto bem melhor agora É um problema Vamos começar Tá bom Te vejo mais tarde Na verdade Na verdade eu não preciso de três Eu preciso só de duas Porque eu peguei uma a mais outra vez Vai no shopping aí Se você quiser restocar suas coisas Tá com quantos minutos? Dezesseis Não dá para fazer mais uma Vou tentar derrotar a Shuri de novo Você quer ir no caminho para a próxima Da Shuri por exemplo Da Shuri dá para derrotar Se eu for rápido Se você conseguir né Eu já ia te posicionar a terceira vez Que a gente está entrando Agora eu estou mais forte Olha só Você vai comprar coisinhas também Vou comprar Ó, essa aí também é nove Ah Aqui eu achava que cabelo era louro O que é Bunny Strike? Ela é muito parecida com a Com a chefe lá Ah, Ruby É O que é Pack Up? É o negócio de equipar os As insígnias Insignia no Trovel Aqui Mas como eu tenho todas as insígnias que eu posso equipar Não precisa Então vai lá para a Shuri Vamos tentar de novo matar ela Não dá uma porrada nela Vamos ver se você consegue dessa vez menina Estamos nos Eastern Highlands Estamos nos Eastern Highlands Eita Aranha Aranha, Dioguinho Aranha, Dioguinho Aranha, Dioguinho Olha a aranha Você podia jogar Wind Waker, Dioguinho Wind Waker não tem aranha Vou jogar Toc 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 Onde é que? Você podia jogar Doki Doki Eu acho que eu já sei o próximo jogo Ahn, depois do Emerald Ai Toda Dino Logo em seguida eu estou falando Não, pera A gente está jogando Rabirib Cuphead e Emerald Cuphead e Emerald Eu sei o jogo que vai ficar no lugar ou de Cuphead ou de Rabirib É que Rabirib vai demorar para caramba para terminar também Acho que talvez acabe antes de Cuphead Não, Cuphead não Cuphead não acaba Talvez acabe antes de Não sei Quanto tempo você vai fazer no Emerald Você quer que a gente faça o Doki Doki depois de Cuphead ou o que eu estou pensando? Eita O Doki Doki vem depois que acabar O primeiro que acabar Eribe! 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 Oi! Essa voz Fala ai Então você falhou de novo Não desista, nós achamos mais pessoas Eu acho que a gente já apareceu antes Ah, obrigada Isso não é importante, é só Que elas acharam mais pessoas no mapa Ah tá Porque eu não lembro delas ter aparecido nessa parte aí Não É porque eu avancei na história Elas aparecem em qualquer save point Opa Cicine! 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 Ai Jina Jini Eu chamo Cicine Almeide Vocês são tão difíceis de achar Ah, outra quatro Bem fraquinha Mas ela não tem calça O sistema de... Parece que está sem poder Eu fui forçada a vir aqui por mim mesma Cicine, então você consertou tudo? Sim! Finalmente eu fiz o patch agora Você pode... É... Ir pro sistema para achar a Shiai agora Por favor, a Shiai Esse é meu último pedido Não seja maluca Nós vamos até o final com isso Nós vamos... Onde nós vamos agora? Vamos... É... Voltar para um lugar azul? Sim! Vai para o... O... A sala do computador Eu vou explicar as coisas quando você for apagar Eu vou voltar para a minha sala então Eu vou... Chegar para dizer Quando você estiver ali no... Sala do computador A gente tem que ver Ae! Achou mais lugares Espera Sine Oh! Isso aí também é meio que... Isso aí está um 7 Ela está poderosa também É um 7 Você não ia pesquisar porque eu sou ignorada? Ela esqueceu de minha existência de novo Ah! Mas a gente não te ignorou não Ignorou sim Tem uma coisa que faz você não ser ignorada Hã? A gente tem uma nota 7 Hã? O que? Hã? Vamos continuar no próximo episódio Tá bom! Então no próximo episódio A gente vê o que acontece agora Vamos tentar derrotar a Shuri Derrotar a Shuri de novo Finalmente Vamos ver se a gente consegue Agora tem um lugar novo para ir E a gente conseguiu atualizar aí o ranking Né? Até pessoal Tchau Tchau